fala galera beleza pra quem não me conhece aqui fala gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês mais um speed test do P-Fastor 811 um novo carro da continuação da DLC loucas venturas à beira da lei é agora dessa vez a gente vai testar ele contra o fmj a gente já deixou ele como vocês puderam ver contra o x80 que ele ficou bem pareio ainda tô na dúvida aí deixe seus comentários lá no vídeo dizendo quem ganhou dos dois quem você acha que ganha dos dois contra o t20 ficou claro que o P-Fastor 811 dá um pau no t20 sem sombra de dúvidas é mais uma vez como eu disse o Starbuck comprou o P-Fastor 811 então é possível a gente testar o fmj e o reaper porque nem Starbuck nem zero nem coroné ninguém comprou o fmj nem comprou o reaper porque eles viram os testes de velocidade eles viram e eles não se agradaram até porque os carros são caros demais e não vale a pena em hipótese nenhuma você comprar é o P-Fastor é o P-Fastor não desculpa o fmj e o reaper tá que por sinal não é o que tá aparecendo desse P-Fastor 811 carro tá por ser um carro de um milhão cento e cinquenta mil ele tá muito foda é só lembrando mais uma vez quem tá aí no P-Fastor 811 é o Starbuck o coroné tá aqui no TS também a gente tá esperando ele entrar a gente vai ver como é que a gente faz para essa essa criatura conseguir se encaixar aqui porque ele só tem um T20 dá vontade de matar um cara desse mas enfim é Starbuck se apresenta aí é pessoal tudo bem agora sou eu que estou com o B1 aqui B1, nossa o mono coroné meu querido a gente sabe que você tá aí no TS deu lá da sua graça o pessoal ama a sua voz bom dia boa noite galera e gostei do banana de pijama mesmo Starbuck e como você gosta da minha banana de pijama nossa senhora foco foco no vídeo foco no vídeo é pessoal como vocês puderam ver coroné tá com microfone novo então né quem tava dizendo aí nos vídeos anterior que ele parecia que tava gravando dentro do banheiro pois é agora ele tem um microfone e agora os vídeos vão sair com áudio melhor tá é tira o microfone da bunda Starbuck eu vou me distanciar aqui tá enquanto isso eu vou explicando o speed test para quem nunca viu o speed test da gente é a gente joga a granada tá um vai até o final da pista volta o outro joga a granada volta trocamos de carro mesma coisa do lance da granada vai e volta e isso pra ver se não foi algum problema de conexão se algum problema de carro ou etc e e tal Starbuck a linha bota o carro um pouquinho mais para frente para alinhar o para-choque de para-choque não o enfim é para-choque é o para-choque é na frente aí é vou jogar a granada aqui tá e vamos lá e mano 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 o fmj derrapa demais na saída ele derrapa de mais não tem condições e para quem viu os speed testes do fmj né e sabe que o fmj ele tem se eu não me engano uma velocidade final pelo que eu me lembro bem ele tem uma velocidade final mais rápida do que a do t20 é mesmo assim ele não acompanhou né o faixa de 811 starbuck joga granada agora e depois a gente inverte oi e eu não vi mas ok então assim sinceramente de coração quer um super pelo menos de entrada a gente precisa ver como é que ele se comporta nas corridas como é que ele se comporta nas curvas porque a gente ainda precisa testar direito o 811 né ele se for um carro que ele saiu hoje na terça-feira estão sendo gravados na terça-feira para a quarta a gente está aqui na madrugada e assim a gente ainda precisa testar muito a parte de dirigibilidade dele mas sinceramente quer comprar um super esquece fmj esquece ripper e se você tem aí um milhão cento e cinquenta mil para investir no oitocentão tem alguma coisa piscando aqui mas o upgrade ele deve ficar em torno de um milhão e quinhentos mil tá eu não tenho certeza está bom que joga granada pra gente ele deve ficar em torno de um milhão e quinhentos mil é é um dos super de entrada né porque hoje em dia se você for ver qual é o super de entrada que é o osiris então assim o osiris ele está custando que um milhão e oitocentão alguém lembra aí um milhão e novecentos milhão e eu acho que assim como no t20 né a dúvida que rolou lá no x80 que não rola até porque quem fez jogo a granada a foi você vamos lá granada ao ar derrapa demais coroné velho na moral esse esse oitocentos e onze velho meu irmão carro tá prometendo demais velho não é a osiris é um novecentos e cinquenta oitocentos e lembrei melhor novecentos e cinquenta mil bom galera como vocês puderam ver mais uma vez o fmj levando uma camada de pau de um carro novo né da continuação da dlc aí então eu não tenho nem o que falar mais eu não tenho nem nem o que dizer eu acho que o que eu tinha pra dizer já já disse então as considerações finais eu deixo com o starbuck o coroné vai se ausentar dessas considerações finais porque infelizmente ele não tá aqui deixando é eu ia dizer que starbuck presta atenção que tá vindo um caveira vermelha aí eu vejo que é o coroné favori a favori é coroné meu deus ele roubou um carrinho da família do chave chase pra ver não duvido não é starbuck eu deixo com vocês as considerações finais você que já testou o fmj você sabe a desgraça que é então sinta-se à vontade fmj aceleração e o coroné conteve do zero horrível horrível aceleração dele derrapa demais e lembrando que numa rua você não vai ter só reta tá então você vai frear fazer curva e sempre nessa freada fazer curva você tem que acelerar de novo e o carro ó patina demais até mas em velocidade final panha eu não acho que em velocidade final ele ganha do 811 não não ganhar não ganha mas ele não leva o mesmo sacode que o t20 levou é até porque pelo fato pelo que eu já testei pelo que eu vi os outros testes é ele tem velocidade final maior do que o t20 numa reta muito grande ele é mais rápido que o t20 mas assim em termos de fazer curva fudeu né então eu acho que esse vídeo ficando por aqui galera é deixa nos comentários se vocês querem ver o speed test de mais algum carro contra contra qual carro, ou se vocês querem ver a tunagem de algum carro, lembrando que, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês, eu tô com 950 mil em dinheiro, então, eu tô guardando esse dinheiro pra o próximo carro que vai sair na terça-feira, acredito eu que deve sair na terça-feira, beleza? Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, aquele abraço, valeu. Oi. Gravando. Continuar gravando, sim. Tô gravando, tô gravando e olhando. Abraço. Bom, esse aí foi pro inferno. E é isso aí, galera. Starbuck, se despede. Ó, Starbuck matou o coroné por mil. Você tem ideia do mercenarismo que é aqui? Starbuck, se despede. É isso aí, o Starbuck se despediu de uma forma, maravilhosa. Vamos embora e não deixe recompensa na cabeça de vocês perto de mim. Beleza. Coroné, se despede. Espero que no próximo Speed Testamento esteja aqui. Estarei, estarei. Valeu, galera. Falou. Beleza. Então, galera, aquele abraço, valeu, falou e eu fui! De nada, beleza. E aí, a gente. Vamos lá.